É muita água, Jesus, olha só, tanto de água. Tá parecendo o riacho do Paraná, ó, meu praia. Olha só o carro ali, ó. Ó, tá dando trabalho pro carro sair, ó. Eita, rapaz, olha só. É muita melodia, rapaz, olha só, tá parecendo um rio. Rapaz, olha só, tem de água, olha só a hora ali, ó. Ah, o vento tá pouco. Olha só o tanto de água, olha só. É água demais, olha só o rio, ó o rio. 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 É muita água, é muita água. Brasília tava pesando de água, então... Tome de água, tome de água, porque agora... Tem água, mano. Vamos ver se agora vai ficar com frescura de racionamento aí, porque um tanto de água desse não é possível. Olha só como é que tá a rua de Brasília aí, ó. Olha só como é que tá a rua de Brasília. Alagada. Tá parecendo aí o riacho fundo 2. Riacho fundo, é? Parecendo o Paraná, né? Olha só. Olha só o tanto de água. Olha só. Olha só o rio, olha o rio. Eita coisa linda de Deus. Ó maravilha. Olha só. Tá parecendo um rio, né? Olha só como é que tá. Olha só como é que tá. Isso é coisa de Deus, rapaz. Isso é água. Não reclamamos, mas falamos que essa rua precisa ser ajustada, hein? Olha só. Olha só, rapaz. Que coisa, hein? Olha só. É muita água. É muita melodia. Olha, dá pra ver a chuva. Dá pra ver a chuva. Olha só como tá bonito. É água demais. Vamos ver aqui a correnteza. Vamos ver a correnteza aqui. Vamos ver a correnteza. Olha só. É muita água. É muita água. Olha lá. Olha só. Eita coisa linda de Deus. Ó o céu como é que tá. Não tem ainda muita água pra cair, hein? Aqui não tem água pra cair ainda. Águas claras. Cadê a Águas claras? Não tô vendo a Águas claras lá, ó. Águas claras. Não dá de ver. Tá tudo coberto de água. Eita coisa. É de Deus. É de Deus. Olha só. Não dá pra ver a Águas claras. Olha só. Rapaz, é água demais. Tá formando onda. Tá formando onda ali, olha. Eita, rapaz. Tá relampiando. Tá relampiando. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, né? Porque vai lá saber. Olha só. Eita, rapaz. Manda água, Jesus. Manda água. Essa aqui é a rua de Vicente Pires, Rua 4. É a Rua 4. Essa rua é a Rua 4. Você está vendo aí. É muita melodia. É muita melodia, rapaz. É água demais. Olha o céu como é que tá carregado. O céu tá carregado. O céu tá carregado de água. Então, manda água, Senhor. Porque o Brasil está tendo racionamento. Racionamento. E olha só como é que tá a rua. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a situação da rua. Deixa eu mostrar pra vocês a situação da rua. É muita água. Ó, essa água lá em casa. Nunca mais ia ter racionamento. Nunca mais ia ter racionamento. Racionamento. É racionamento, né? Vai lá, vai lá. Captura. Vai lá. Isso. Isso. Olha. Tá parecendo o Paranoá, meu Deus. Tá parecendo o Paranoá. Olha só. Tá formando a onda lá na calçada, ó. É muita melodia. É muita melodia. É água de mate. Vamos ver como é que tá lá na frente. Vamos ver como é que tá lá na frente. Tá molhando a câmera toda. É muita melodia, rapaz. É água demais. Olha só. Olha só. Fui no negócio lá. É uma bola. É uma bola. É uma bola. Eita, rapaz. Que água a ser, hein? É muita água. Eita, Jesus. É isso aí. Manda mais água aí. Tá prezando água. Agora ele tá aqui na água ou tudo. Eita, marra densa demais. É bom que eu acabo a poeira, né? Porque tinha poeira. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar pras ruas. As ruas do DF. É muita melodia, rapaz. É muita melodia. Olha só. Olha só. Olha só pra ver a água. Ver a água e como é que tá. Olha a água do DF. Olha a água. É muita água. É muita água. Vou mostrar pra vocês aqui na realidade. O tanto de água que está na rua do DF. DF Brasília. Você que está duvidando? Então traga aqui uma canoa e bote aqui pra você ver. Você vai andar de canoa. DF, nunca mais vai faltar água. Olha só como é que tá água aí. Olha o carro. Olha o carro. Olha o carro. Olha o carro. Olha só como é que tá o carro. Olha só de água. Olha as ondas que formule. É muita melodia. É muita água. É muita água. É muita água. É muita água. Então mande água. Mande água, senhor. Mande água. Vai lá. Vai. Vai. Isso. Captura a água. É a outra de água. Olha a outra de água. Eita. Eita. Ela é água demais, Jesus. Tu viu lá? Tu viu a outra de água? É muita água. É muita água. Uh, papai. Eu tô lá, atrovo. Eita. Olha só. Tem água pra mais de quilo. Olha só aqui também que tá aqui de água. Os esgotos tá cheio de água. Essa tampa vai querer sair mesmo. Ah, aqui tem água que bate aí. Então manda água. Manda água, senhor. Manda água, manda água, manda água. Olha só ali o riacho. Olha o riacho ali. Olha o riacho ali. Olha o riacho ali. Olha o riacho ali. Manda água, manda água, senhor. Olha só que muita de água. Olha só água. Olha só água. É muita água. É muita água. Não tem jeito não. É água demais, senhor. É água demais, senhor. Olha só, olha só. É água de mar, é água de mar Olha só, olha só É chuva aqui no D.E.F. Olha o céu, o céu tá carregado Vamos ver se dá pra ver águas claras Não dá pra ver, tá carregado de água É muita água Olha só É muita água Olha só de água Olha só de água